A CIDADE NO BRASIL 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 E que chegue, então, que esses diálogos sirvam e que essa abertura de caminhos que o deputado Beto se refere realmente sirva para fazer benefícios aqui para a região, para Mossoró. O deputado Beto que vem ali, assim como o seu partido, totalmente na base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, inclusive votando ali toda a agenda do presidente, em favor da agenda do presidente Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, e o próprio Ciro Nogueira, ex-lulista, agora inserido dentro do governo Bolsonaro. O PP foi, por muito tempo, o partido do presidente Bolsonaro. Então, ele conhece bem a sigla, conhece bem quem faz o PP. A gente observa também ali, dentro desta questão que envolve o Rio Grande do Norte, Fábio Faria, que poderá ter interesses também no partido aqui no Estado. Será que Bolsonaro vai se filiar novamente ao Progressistas? Está aí, Carol. É algo que a gente poderá analisar daqui para frente, porque essa parceria deverá abrir caminhos, como disse o deputado Beto Rosado aqui, no Estado do Rio Grande do Norte, e para Bolsonaro, futuramente, claro, ali, uma sustentação para a sua corrida à reeleição. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro está aí em busca de um partido para chamar de seu, um partido, nem que seja um partido de aluguel, para ele se colocar ali junto com a sua equipe, seus apoiadores, sua base, e chamar de seu mesmo, comandando. Ele já deixou muito claro. Ele só quer um partido em que ele possa comandar, em que ele possa ser dono do partido. Vamos esperar para ver qual vai ser essa legenda que vai abrir mão aí e entregar para Jair Bolsonaro. Vamos voltando aqui com o deputado Jorge Soares. Deputado, antes da gente falar de projetos para Mossoró, ainda tem muito assunto, tem emendas, tem projetos lá da Assembleia Legislativa. Queria saber a opinião do senhor sobre a gestão da pandemia por parte do governo federal. Olha, há muitas discussões, há muitos debates, e a gente tem acompanhado isso via internet e pela própria imprensa. No momento de pandemia, eu que tenho em mão gestor, Gustavo Prefeito de Açú, exatamente pegou esse momento. É muito difícil para prefeito, governador e para o próprio presidente, porque você está pegando uma situação nova, totalmente diferente, uma doença que até a própria ciência teve muita dificuldade de explicar. Foi encaminhado o recurso aos estados, aos municípios, mas é como eu sempre digo, o problema não é o dinheiro. O problema é que a doença, ela tinha características difíceis de haver um diagnóstico, é tanto que até hoje se discute avanços até mesmo nas vacinas que tem. Então, criticar é muito fácil, eu acho que não é o papel, enquanto político, nem A, nem B, nem governo federal, nem governo do estado. Acompanhei mais de perto todo o sofrimento do governo do estado junto à professora Fátima, para fazer parte da base, fui líder do governo no ano passado e vi que a vontade era o tempo todo de acertar. Vi também o sofrimento do meu irmão enquanto prefeito, as pessoas adoecendo e ter que fechar comércio, essa coisa toda e não se tinha cura, não sabia de nada. Então, eu acho que é natural a imprensa, a sociedade cobrar de nós políticos, mas isso é como eu digo, é como se fosse um terremoto, um vendaval, uma coisa que chegou de última hora que você não estava preparado e cada prefeito, cada governador, o próprio governo federal, foi tratando de cada dia com sua agonia. Então, eu não sou crítico, é tanto que eu não sou a favor das CPIs que estão sendo abertas, o Brasil está vendo aí literalmente uma verdadeira palhaçada no Congresso Nacional, acho que a do Rio Grande do Norte não deva caminhar a isso, inclusive sou membro, o meu bloco partidário me escolheu para ser membro da CPI do Rio Grande do Norte e eu não vou baixar o nível, não vou fazer disso palanque eleitoral, eu acho que a CPI tem que investigar os casos que estão sendo apontados, não acontecendo nada, se encerra a CPI e vamos trabalhar. Acho que o momento é de união, a classe política, independente de partido, copartidário, ideologia política, temos que nos unir para tirar o povo dessa agonia. Morreram milhares de pessoas e a gente precisa chegar junto a essa população. Inclusive o Luiz Aires, ele pergunta aqui no WhatsApp se o senhor é a favor da CEI da Covid no Estado. Olha, eu não assinei a CEI da Covid nem assinei a CPI do Arena das Dunas, o nosso partido, o Partido Liberal, sentou, os deputados estaduais com o deputado federal, João Maia, dissindível não assinar e não participar. Mas como nós temos um bloco partidário muito grande, o PL, o PROS e o Republicano, por regimento, nós tínhamos que indicar os membros dessas comissões. Ficou eu na CPI da Covid e o deputado Kleber na CPI do Arena das Dunas e o deputado Baldo, suplente dessas duas. Então a gente vai acompanhar com muita tranquilidade, com muita serenidade e também com muita responsabilidade. Não estou lá para denigrir a imagem de ninguém, mas vamos avaliar. Até porque a CPI, o nome já diz, Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela não é feita por juízes, por promotores, é feita por políticos. Então tem muita política por trás disso, tem muita gente atrás de pegar a CPI para aparecer no Rio Grande do Norte, para dar entrevista, dizer que todo mundo é ladrão. Esse não será o meu papel, eu não estou lá para isso, não virei deputado para isso. Vamos investigar, vamos analisar. Para os senhores terem ideia, a Assembleia Legislativa tem uma comissão de fiscalização e tem uma comissão de saúde. Então necessariamente não precisaria de CPI, mas querem rotular a investigação com o CPI. A própria comissão de saúde poderia ter investigado os contratos da Covid, com a mesma função, com a mesma responsabilidade e é uma comissão permanente. Já poderia estar investigando os contratos da Covid de forma natural, que é normal, desde o ano passado. Não investigou, mas toda a bancada da oposição criou o fato de CPI, da nomenclatura CPI, que estimula a mídia, a visibilidade da população e muitos querem ver o circo pegando fogo, a turma sangrando. Eu estou fora disso, eu não vou participar dessa situação. Estou assistindo esporadicamente a do Congresso Federal, lamentavelmente a situação que está, e vamos fazer uma CPI séria no Rio Grande do Norte. Nós temos aqui o Rocha Neto perguntando se o deputado Jorge acredita na candidatura do deputado Bênis Leocádio ao governo do Estado. E quais dos ministros o deputado Jorge acha que sairá candidato ao Senado? Fábio Faria ou Rogério Marinho? Olha, aqui é achismo. Eu não posso antecipar decisões, inclusive de figuras políticas, que não estão vinculadas às nossas alianças. O que a gente espera é que a governadora Fátima construa uma boa base política. Fátima foi eleita na eleição passada na esperança, na volta da dignidade do servidor. Isso ela está cumprindo. Tem-se aí uma discussão da vaga de vice e da vaga do Senado. E isso é o que o bloco partidário, o nosso conjunto político, vai discutir. Adversário não se escolhe. Acredito que a oposição esteja com muitas dificuldades. Não é garantido que o próprio candidato Bênis, que hoje é deputado federal, seja o candidato no final. Então, há muita especulação. O que é importante, como eu sempre digo, é cuidar da nossa casa, cuidar do nosso grupo, que a governadora terá o direito à reeleição e será uma candidata muito forte. Antônio Carlos, do Abolição 3, ele quer saber por que o salário dos profissionais contratados para combate à Covid estão atrasados e sobre a situação do Valfredo Gugel estar superlotado. Olha, eu não sei especificamente os contratos que devem estar atrasados. O que a gente sabe é que o ano passado, o governo federal encaminhou a prefeituras e estados os recursos de combate à Covid. E esse ano não encaminhou. Então, hoje, nós estamos concluindo praticamente o mês de julho. De janeiro para cá, todas as despesas custeadas pelo Estado têm sido do orçamento do Estado. Todas as despesas custeadas pelas prefeituras têm sido do orçamento próprio das prefeituras. Então, esse ano de 2021, não teve ajuda direta do governo federal. E é bom explicar isso à população, que ainda acha que tem os recursos. O dinheiro foi do ano passado. Então, portanto, para 2021 não tem. Então, esses atrasos, esses problemas, devem ser por conta disso. Há um volume muito grande de contratos, de serviços, que precisou de forma emergencial, mas, com certeza, o governo vai cumprir e pagar todos eles. Deputado, a que se deve hoje à governadora Fátima Bezerra não ter um adversário direto ainda, um nome pronto ali para o embate nas eleições do próximo ano? Porque foi colocado o deputado Bênis, outros nomes já foram citados, mas por que não existe hoje um adversário? Olha, ninguém pode subestimar adversário. O adversário aparecerá e qualquer adversário que for vai ser uma candidatura dura, porque hoje, num ambiente que se está muito mais fácil você concorrer pela oposição do que pela situação. Hoje, quem está governo, quem é prefeito, quem é governador, sofre todo esse desgaste da pandemia. Mas acho que a governadora Fátima ultrapassará isso com muita tranquilidade e responsabilidade e respeito ao povo do Estado. A oposição tem tentado construir a candidatura de cima para baixo. Você não vê um apelo popular. Quem é o candidato da oposição com cheiro do povo? Quem é esse candidato que a população está pedindo para ser? Não existe. Então, isso são acordos construídos em Brasília. A população do Rio Grande do Norte, nem nós, políticos, às vezes, sabemos. Então, vamos aguardar. É como eu disse, às vezes, um candidato agora não será o candidato lá da frente. A gente precisa aguardar o desenrolar dessas questões. Mas, como eu digo, a gente precisa cuidar dos nossos. Eu acho que aí é um dever da governadora, como a líder de todo o bloco que hoje está junto com ela, liderar esse processo, fazer com que a sua reeleição seja um ato importante ao Estado, a manutenção dela no governo, porque vem fazendo um governo muito sério. Então, portanto, é isso que a gente tem que cuidar. Deputado, o que o senhor destaca de projetos e ou emendas para Mossoró e para a região? Olha, já liberamos essas emendas que eu citei aqui anteriormente, onde 100 mil para o Mamó e agora 50 mil. Acho que um projeto importante para Mossoró é a gente trazer aqui a questão do autismo. A gente sabe, inclusive, que tem servidores com filhos autistas. Hoje é uma bandeira muito forte. Tem pais, inclusive. Eu sou pai de duas meninas. Então, assim, você, às vezes, não percebe quando tem, porque tem a nível de autismo e tem uns que são tão baixos que os pais não percebem. Então, nós apresentamos uma sugestão ao governo do Estado, porque não poderia ser apresentado com um projeto de lei vindo da Assembleia Legislativa, porque mexe no estatuto do servidor, mas a governadora comprou a briga e apresentou um projeto que vai dar ao servidor público desconto no seu tempo de trabalho àquele que comprovar que tem um filho autista e que precisa dar atenção a essa criança. Então, um projeto muito importante, que vai atingir uma massa social que precisa também dessa atenção, porque, na verdade, quem é o médico do dia a dia são os pais com relação a essas crianças. Então, um projeto importante que eu destacaria, que aí há uma relação do nosso mandato com o governo do Estado. Em relação, deputado, à votação de suspensão de prazos para concursos, qual o benefício para o Norte Rio Grandense? Ah, importante. A pandemia atrasou praticamente tudo. Então, existia uma necessidade de uma convocação o ano passado. Nós apresentamos, aí não foi de autoria minha, foi da Casa Legislativa, a prorrogação dos prazos até agora, esses próximos meses. E nós encaminhamos, juntamente com a base do governo e a oposição, foi aprovada a unanimidade. Eu acho que foi da deputada Isolda, deputada Ubaldo, assinado por três, deputada Hermano, se eu não me engano, encaminhar essa emenda para prorrogar mais uma vez os concursos, a convocação para a pós-pandemia. Então, portanto, essas pessoas que estavam aguardando serem chamadas, vai ganhar esse tempo para que o Estado possa até se organizar, até mesmo concluir essas discussões da questão da educação. Rapidíssimo, aqui o Sanderson pergunta quando sai o concurso da Assembleia Legislativa. Olha, saiu o nosso presidente Ezequiel, faço parte da mesa também, eu sou o primeiro secretário da Assembleia, já autorizamos os trânsitos, então em breve já vai ser anunciado aí o início do concurso e a Assembleia, como eu digo, é uma casa importante do nosso Estado e os concursos são muito concorridos. Eu acho que o último deu aí uma quantidade de mais de 30 mil, 40 mil pessoas. Portanto, quem está aí com vontade de concurso, estude, que o da Assembleia é bem duro e bem difícil. Quero mandar um alô aqui para a Jane Azevedo e também para o João da UPA do BH e toda a equipe. Muito obrigada pela audiência, viu, pessoal? Deputado Estadual Jorge Soares, muito obrigada pela presença no cenário de hoje. Eu que agradeço a vocês o convite, dizer ao povo de Mossoró que estamos à disposição e vamos fazer esse trabalho partidário que acho importante ao nosso Partido Liberal. Muito obrigado pela disponibilidade, deputado Jorge, a você de casa, muito obrigado pela audiência, boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência, amanhã, 7h25 da noite, a gente se encontra de novo aqui ao vivo na TCM Telecom. Tenha uma ótima noite e até lá.